Sim, existem 7 máquinas lucrativas para ganhar dinheiro E desde já eu adianto a você que essas máquinas que eu vou te mostrar Não são a máquina de fazer chinelos, a máquina de estampar canecas Ou muito menos a máquina de fazer salgados Pois essas máquinas você com certeza já conhece ou ouviu falar alguma vez Estou falando de máquinas baratas e que você talvez nem conheça Mas que são extremamente lucrativas Você gostaria de descobrir essas 7 máquinas? Deseja ter o seu próprio negócio lucrando muito, investindo pouco? Tudo isso e mais você vai descobrir aqui nesse vídeo E esse é o canal Leandro Souza Aqui no meu canal eu falo muito a respeito de fornecedores E também a respeito de dicas de negócio que irão te fazer empreender gastando muito pouco Por isso, se esse tipo de assunto te interessa Eu já te convido a se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho Através do botãozinho que tá aqui abaixo Máquina de Donuts Os donuts estão caindo cada vez mais nas graças do brasileiro Esse é um tipo de alimento muito interessante para você vender e lucrar bastante E ter uma boa máquina de fazer donuts vai te ajudar bastante nesse processo Hoje em dia você consegue encontrar máquinas dos mais variados tipos para todos os públicos Desde aquele público que pretende fazer donuts para revender investindo muito pouco E ainda não tem condição de comprar um maquinário maior e com mais estrutura Até o público que já tá muito bem estruturado Que já tem até mesmo uma boa freguesia com a venda de donuts Mas que tá querendo um tipo de máquina que aguente produzir ainda mais donuts Sendo assim, essa é a nossa primeira ideia de máquina lucrativa Que pode te ajudar a ganhar bastante dinheiro empreendendo Máquina de Polimento Hoje em dia os polimentos também estão sempre muito na moda E ter uma boa máquina de polimento de carro pode te ajudar bastante a ganhar dinheiro empreendendo Esse é um tipo de máquina que também não vai custar muito caro E está acessível literalmente a qualquer pessoa Máquina de Encadernação Você sabia que é possível também ganhar bastante dinheiro com o trabalho de encadernação? Esse é um tipo de negócio também muito bom E que traz margens de lucro extremamente interessantes Por isso, essa é a nossa terceira ideia que também não poderia ficar de fora dessa lista Máquina de Emplastificar Uma outra máquina também muito bacana que você pode estar investindo São as famosas máquinas de emplastificar As máquinas de emplastificar também são um outro tipo de máquina Que vai te proporcionar a oportunidade de lucrar muito investindo muito pouco Por isso, se você se interessou por essa ideia Comprar esse tipo de máquina também pode te ajudar bastante E olha só, se esse vídeo está te ajudando até aqui E você ainda não deixou o seu like, não perde tempo Deixa teu like aí para fortalecer o nosso trabalho O teu like é muito importante e nos incentiva a trazer cada vez mais informações como essa Máquina de Fazer Biscoitos para Cães Hoje em dia, as pessoas estão cuidando bastante dos seus animais de estimação E um tipo de animal que as pessoas geralmente têm um cuidado ainda mais diferente São os famosos cães Por isso, ter uma boa máquina de fazer biscoito para cães Pode te proporcionar grandes oportunidades trabalhando na revenda desse tipo de produto Máquina de Sabonetes Artesanais Uma outra ideia também muito bacana é a máquina de sabonetes artesanais Esse tipo de máquina é um tipo de máquina também que não irá exigir de você um investimento muito grande E poderá te dar também retornos incríveis e excelentes Além disso, esse tipo de produto também tem muita demanda no mercado Por isso, esse é um tipo de negócio que também vale muito a pena Um olhar diferenciado em relação a ele Máquina de Cortar Garrafa de Vidro Um outro tipo de negócio que também está muito em alta hoje em dia São as famosas decorações de garrafas de vidro E você também é uma pessoa que pode entrar o mais breve possível para esse ramo lucrativo Que vem mudando a vida aí de muita gente espalhada pelo Brasil inteiro E olha só, quero te dar agora uma dica rápida relacionada aos lugares e a como que você poderá estar encontrando cada uma dessas máquinas que eu comentei com você aqui nesse vídeo E a minha primeira ideia de lugar para você é o famoso mercado livre Dentro do mercado livre, dentro do mercado livre você consegue encontrar muitas opções dessas máquinas que eu comentei com você aqui nesse vídeo Por isso, vale muito a pena você dar uma olhadinha lá Pois eu tenho certeza que você não vai se arrepender Uma outra maneira também de você conseguir encontrar esse tipo de máquina É através do famoso site da OLX Dentro da OLX tem sempre pessoas vendendo essas máquinas que eu comentei com você aqui nesse vídeo Então essa também é uma ideia muito interessante para você E olha só, quero te convidar agora para você ver um outro vídeo aqui no meu canal Onde eu vou te mostrar 7 produtos baratos que dão muito lucro Sendo assim, eu super recomendo a você também conhecer esse outro vídeo no meu canal Que eu vou deixar disponível aqui no card para você estar acompanhando Espero de todo o coração que essa informação tenha te ajudado de alguma maneira Se ela te ajudou, não se esquece de deixar o teu like e de compartilhar esse vídeo com teus amigos O teu compartilhamento é muito importante pois nos incentiva a trazer cada vez mais informações como essa Por isso, não se esquece de deixar o teu like e de ativar o sininho caso você ainda não seja inscrito Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí